E aí, turma? Escola da Comédia no ar, sim, senhoras e senhores, se você me acompanha aí nas redes sociais, já viu que eu tô com um treinamento de oratória sensacional. Ah, porque o meu negócio vai fazer piada, o meu negócio vai fazer humor, não tem nada a ver, não precisa desse treinamento. Talvez você não precise, e se você não precisa, tudo bem, ótimo. Mas, talvez você já entenda a mecânica da comédia, você já entenda como fazer uma piada e o seu problema seja a entrega, o seu problema seja a ansiedade antes de subir no palco, durante o show, o nervosismo, a coisa de não saber se portar no palco, a coisa de não saber falar, como se preparar pra se acalmar. Pois é, por isso eu recomendo o meu treinamento de oratória pra você que quer ser comediante. Se você já fez o meu curso online de comédia stand-up, você já pegou também uma base, mas esse treinamento de oratória tem ainda mais conteúdo, beleza? É um treinamento voltado não só pra quem quer fazer comédia stand-up, mas se você faz comédia stand-up, vai te ajudar muito. Um dos maiores desafios do comediante no início é ficar calmo, é conseguir relaxar, dar risada junto com o público e tal, porque o público não se diverte se você também não se diverte. Não tô falando que você tem que rir de toda piada que você faz, não é isso. Tem comediante que fica muito sério ali, mas ele tá se divertindo. Ele pode estar sério, mas ele tá calmo, ele tá tranquilo, ele tá curtindo aquele momento. Se a gente não curte o momento, a plateia fica com vergonha alheia. Se você faz uma piada, você só vai descobrir se essa piada é boa quando você falar com o público, porque a comédia nunca é feita sozinho, é sempre um diálogo, não é um monólogo. O Seinfeld disse isso. Nesse processo, pode ser que a piada seja ruim e pode ser que a piada seja boa. Em qualquer situação, é muito melhor você se divertindo, você mais calmo, com uma piada ruim ou com uma piada boa. Se você faz uma piada ruim e você tá calmo, tá se divertindo, passa batido. As pessoas olham, ah tá, ok, era um comentário. Talvez nem percebam que aquilo tinha uma intenção de ser engraçado. Mas se você fica desconfortável, fica muito nervoso, fica muito angustiado e ainda a piada é ruim, Aí a vergonha alheia. Agora, se a piada é boa, maravilha. Se você tá se divertindo, a piada vai ficar melhor ainda. Se você tá confiante, tá seguro, a piada vai ser incrível. Mas, a piada pode ser boa e você pode estar inseguro, você pode estar nervoso. E aí ela fica mais fraca, ela fica um pouco pior. Parece que você não acredita nela, então o público também não acredita muito nela. O público espelha muito a sensação do comediante. A sensação de quem tá lá na frente falando. Tá confiante, tá se divertindo? O público também se diverte. Se você respira, o público respira. Mas se você tá ansioso, não sabe o que fazer. E por dentro, é desesperado. Não rola. Se você tá lá com cara de bacana, mas por dentro você tá... O que é normal, o público vai perceber. Pra isso existe o meu treinamento de oratório. A gente tem um módulo inteiro sobre respiração. Respiração é a base da nossa relação com as nossas emoções e com o público. Depois tem um módulo inteiro sobre presença. Como é que você fica no aqui e agora e faz conexão com as pessoas. Depois tem um módulo todos... Helicóptero, filha da pii... Depois tem um módulo inteiro sobre roteiro. Como que você memoriza e deixa ele natural. E aí temos um módulo sobre imaginação. A potência da imaginação na nossa confiança. E ainda uma parte toda sobre o seu corpo e como dominar o palco. O sexto módulo é sobre o encontro de você com a plateia. Qual a melhor maneira pra você criar uma ponte, uma conexão. Gerar empatia e simpatia. Não simpratia. Sim... Você entendeu? Sim... Tá, simpatia. E o módulo 7 é sobre a espontaneidade. Pequenos segredos, pequenas dicas que fazem toda a diferença no final da sua apresentação. E ainda, senhoras e senhores, existe um módulo extra pra quem tem super dificuldade de fazer isso aqui. De falar com a câmera. Se você não consegue falar com a câmera, com o meu treinamento de oratória, eu tenho certeza que você vai conseguir. E eu sei, mas tem gente que não consegue falar com você. Fica muito intimidado, entendeu? Eu sei, você é pequenininha, boazinha. Mas você tem esse olho inquisidor, assim. As pessoas ficam nervosas, mano. Tem gente que não consegue. Tem tudo isso nesse treinamento. Pra você que quer fazer comédia de stand-up, vai fazer toda a diferença. Mas se você estiver aqui me assistindo e não for um comediante, ou um futuro comediante, não tem problema. Pode te ajudar também no seu dia a dia. Se você for fazer uma venda, uma palestra, uma fala em público. Às vezes uma fala na reunião dos pais, na escola, você fica desconfortável. Pois é, existem técnicas simples que podem fazer a diferença e podem te deixar não sofrendo nesse momento. Entendeu? Pode te deixar não sofrendo. Essa frase não ficou lá, mas você entendeu o que eu quis dizer. Então tá bom. Aproveita, tá disponível. Quer mais informações? Me manda mensagem. Isso. Comenta aqui que eu te mando tudo o que você precisa saber sobre como adquirir esse treinamento. Yes. E tá bem barato. Tá bem barato. Valeu, turma. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Lembra também que eu tenho um podcast. Sim, o podcast do Fabio Lins no Spotify. Toda semana tem um episódio novo. Você pode acompanhar também alguns episódios pelo YouTube. Me segue aí se quiser saber mais informações sobre o meu trabalho, os meus cursos, treinamentos, shows. FabioLins.com.br Tchau.